Oi gente, tô aqui no Parti Poranga, dá uma olhadinha, escada rolante, lá da escada rolante lá em cima o pessoal tá na praça de alimentação, desceu a escada rolante, vai dar de frente aqui a Margaret Shoes, loja de calçados masculinos, os caras são feras e ó, toda loja com 10% de desconto, gente, aproveita que são os últimos dias, corre, porque você vai encontrar muitas opções pra ficar muito bem calçado, tô dando uma geral aqui só pra mostrar pra vocês sapateiras, você vai encontrar sandálias, vai encontrar aqui sapatos sociais, você vai encontrar mocacin, doxider, tem muita opção pra aquele homem de bom gosto, que gosta de economia e qualidade, e na Margaret Shoes que você vai encontrar, começar com o Guilherme, tudo bem, o Guilherme? Fala David, tudo bem? Boa tarde a todos, enfatizar o sapato aqui, ó, que nessa promoção saiu bastante com a gente, esse de 329 cai pra 296, a gente parcela até 6 vezes sem juros, sensacional, tem sistema de amortecedor, todo sistema de borracha, antiderrapante, Boa, legal, esse daqui, ó, esse aqui, de cadar, super clássico da Ferracini, de 269, cai pra 242 e até 6 vezes sem juros. Vale a pena, além de desconto, ainda facilita. Exatamente, todo antiderrapante, além de outras opções, também tem marrom, solado em couro também, a linha da JP, a leve terapia, que é uma linha conforto. Esse é bem bacana, muito legal, ou seja, tem botinhas também. Exatamente, os mocassins. Mocassins, do Oxide, tem muita opção pra você aqui na MagiTius, agora, deixa eu virar pro Larica. E aí, Márcio? Tudo bem, David? Tudo beleza? Prazer em estar te recebendo. Tudo meu? Eu vou mostrar os sapatênis. O chefe nosso, teve uma ótima saída, inclusive até os modelos novos que estão na promoção também. Legal isso. A linha da Ferracini, sistema de elástico, tem o Kildare também, esse aqui, que é o xodó, particularmente meu, que é o que eu mais gosto. Legal. Fork também. São bem bacanas. Com zíper e elástico. Olha que legal. Sandalha e chinelo também tá na promoção. Os cintos, todo ele em couro, o de elástico, carteira. Legal demais. Uma loja de promoção. Ou seja, facilita o pagamento pra você e dá desconto, é só MagiTius. Agora, deixa eu pedir uma gentileza, vem aqui, ó. Deixa eu virar. Segura aqui, Márcio. Por favor. Aqui. Dá uma olhadinha. Mostra no detalhe. Isso aí. Que modelo é esse que eu tô usando? Esse é da linha da Fruway, sistema de elástico. É isso aqui, ó. Todo costurado, exatamente. Sensacional esse sapato. Super confortável. Você sabe, né? Eu só calço MagiTius. Quando você me encontrar pelas ruas, nas gravações, fala assim, ah, o Davi no pé dele é só MagiTius, meu querido. Estamos aqui no Pato Poranga. Loja 219. Piso superior. Isso aí. E, Davi, o delivery funcionando. Você, em casa, entra em contato com a gente e a gente leva até você. É MagiTius. Vem. Vem. Vem.